Boa noite, internet, internet das niques e nerds aqui ao Norte É, como o cara do Camão do Paraná, não sei se vocês não estão assistindo Tenho assistido, vou deixar aqui direto da BGS, ministro do Youtube Falando um pouco sobre a feira Não vou falar muito pra vocês, que eu cheguei um pouco tarde A gente tava na sala com prensa, falando com o pessoal com prensa E acabamos por fazer algumas coisas lá, editando vídeo, fazendo outras coisas Tem novidade pra vocês, na segunda-feira nós já ficamos saindo de primeira mão Vai ter uma novidade aí, que é uma coletiva em frente O Ricardo também sabe, a gente tava falando com o Gustavo Pereira Que acabou falando pra gente já marcar lá em contato Enquanto o Paulo fez a respeito dessa novidade Tem novidade pra vocês, fica já de olho Só que só vai sair segunda-feira pra vocês Provavelmente talvez a gente esteja um ano que vai estar fazendo uma live E a gente quer aproveitar isso Vocês vêm pra cá, vêm pra BGS É a partir de amanhã, né? É pra vocês acompanharem o que está acontecendo Pra vocês irem visitar o Gustavo do Youtube Tem um negócio super bacana, é pra você mexer de borda ali O estande todo E é muito bacana Galera, eu acho que é isso Vem pra cá e aproveita, valeu?